Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus, apesar de eu estar com crise de asma. Pra quem não me conhece, quem não sabe, eu tenho asma, sou asmática, tenho asma desde criança. E esses dias a asma me pegou, desculpa minha voz tá assim, tá? Porque eu ainda não tô 100%. Eu fui na médica, não é esse vírus, tá gente? É só crise de asma mesmo. Eu fiz o teste, tá? Deu negativo aqui, ó. Olha aqui o nome, negativo. Deu negativo, graças a Deus não é esse vírus, é só apenas uma crise de asma. Que precisa também, né, ter cuidados, que é... Pra quem sabe, né, quem tem asma, quem já teve asma, sabe o quanto é ruim, né, tá em crise. Então eu tomei a medicação, que a médica passou, tô usando a bombinha, né, isso aqui me alivia muito. Isso aqui eu tenho que tá com ele todo o tempo. Se vai chover, gente, eu fui tirar algumas coisas que tava ali fora. Eu tô tomando outro xarope, que o outro que eu tava tomando já acabou. E ainda não melhorei, assim. Um pouquinho só melhor. E também, gente, é... Eu não gravei nada pra vocês. Não gravei nada pra vocês esses dias, porque eu não estava bem. Não consigo fazer as coisas. Na última faxina, eu já tava um pouquinho... Me sentindo um pouquinho ruim na última faxina. Da última faxina pra cá, eu não fiz praticamente nada assim. Praticamente, né, eu digo porque... É... Eu inalei, gente, a bombinha pra... E conseguir falar com vocês, aí eu usei ela. Eu... Gostando aí ficar... Então, gente, da última faxina pra cá, como eu falei, eu não fiz praticamente nada assim. Coisas que me esforçassem, assim. Minha filha que varreu casa, que lavou a louça, que limpou o fogão. Eu só apenas faz... É... Eu só apenas fiz almoço, janta. Então, ontem eu coloquei umas roupinhas pra lavar, mas só que o tempo não está ajudando. Esses últimos dias choveu bastante. Então, umas lá na garagem, que já secaram, já recolhi. É... Tô com umas aqui dentro de casa, no varal de chão, porque lá... Tava lá fora, mas já começou a chover, já coloquei tudo pra dentro. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui. Levantei, vou lavar a louça. Preciso guardar a cesta básica, que já chegou. Então, preciso organizar ela no armário. Eu não vou limpar o armário, porque o armário está limpo. Vou apenas organizar a cesta básica. E tirar algumas coisas que eu dou sempre, todo mês, pra igreja. É... É isso, gente. Eu convido vocês a assistirem o meu vídeo. Já falei demais, né? A acompanhar o meu vídeo aí. Deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Venha fazer parte da nossa família. Desculpa aí, né? Por eu não ter conseguido gravar esses dias. Mas, a gente não adianta fazer tanto esforço assim, se a gente não tá podendo, né, gente? Eu fico muito cansada. Fico ofegante. Tudo me cansa. Tenho que tá repousando, porque a asma me pega. Eu fico totalmente sem falta de ar. Sem ar nenhum. Tenho que inalar a bombinha. Porque eu não quero ir pro hospital. Não quero ir tomar oxigênio. Tá bom? Não quero ir tomar inalação, né? Com oxigênio, não quero. Então, fico quietinha. Que é pra eu conseguir respirar melhor, entendeu? Então, por isso que eu não fiz as coisas durante essa semana. E foi assim. Fui levando a semana assim. Ah, gente. Depois do dia que... Mesmo que o exame deu negativo. Eu optei por não sair, por ficar em casa quietinha, né? Descansando. Agora, eu preciso ir fazer a compra do mês. Sim, preciso ir fazer a compra do mês. Porque a minha geladeira já tá vazia. Já vai estar comprando as coisas assim aos poucos todos os dias. Eu não gosto disso. Gosto de ir lá. Mistura. Eu gosto de fazer a compra da Kizena. Como eu já falei pra vocês. Meu congelador é muito pequeno. Então, não cabe quase nada. Quase nada. A gente cabe nesse congelador ali. E eu preciso fazer de... O grosso assim sempre tem. Porque a gente tem a cesta básica que sobra, graças a Deus. Mas a mistura a gente precisa cortar. Alguns produtos de limpeza. Então, eu convido vocês pra vir assistindo esse vlog aí. Eu não sei como é que vai ficar. Já falei demais da conta até, né? Não sei como é que vai ficar. Não se canse não de mim, gente. Aí, vão ir assistindo, tá? Se inscreva, ó. Tem esse botãozinho vermelho aqui. Se inscreva. Venha fazer parte da nossa família. Que ia ser muito legal ter vocês aqui comigo. Bora lá? Então, gente. A cesta já chegou. Tá ali, né? Preciso guardar ela no armário. O armário, graças a Deus, aí já tem bastante coisa. Tem bastante cuscuz. Isso que eu trouxe de Alagoas. Aí, eu vou fazer aquela limpeza. A limpeza eu não vou fazer, gente. Não vou me esforçar muito, não. Não vou fazer a limpeza até porque ele tá limpo. Eu fiz a limpeza na compra passada. Então, ele tá limpo. Eu vou só organizar. Essa louça é toda pra lavar. Tem essas panelas em cima do fogão. Eu vou passar um paninho no fogão também. Ele não está sujo, mas tem os resistentes de óleo. E ainda a água e minha. Aqui tá um peixe que eu vou colocar sal nele. E tá essa louça toda aqui pra me lavar. Eu vou mostrar pra vocês. Bora lá acelerar esse vídeo aí. Pra não ficar tão cansativo pra vocês. Vamos. E aí Tchau, tchau, tchau. I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I've been stuck on a memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head Clear my head E aí I just need to, I just need to, I just need to clear my head I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to, I just need to clear my head I'm walking alone, the streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Elas não saem pra limpar Já lavei toda a louça Aqui é o peixe Que eu temperei pra fazer pra janta E eu vou deixar a louça secar sozinha Ela já é grande, já sabe se secar sozinha Não vou secar agora, basta eu seco e guardo Ali tem um pouquinho também Porque não coube aqui Aí eu coloquei ali na fruteira Já que não tem fruta, né Ignora aquela sacola ali Foi umas coisas que a minha filha trouxe Pra botar na cesta básica da igreja Gente, eu fiz esse arrozinho branco Pra comer com peixe ali Eu vou fritar o peixe Tá aqui, ó Temperado Eu vou fritar agora Aí eu nem mostrei pra vocês fazendo, né O bolo O bolo não, gente Que bolo O pão Eu fiz um pão Olha como ficou Tá bem fofinho Aí eu fiz dois aqui, grande E fiz esses pequenininhos aqui, ó Tá bem fofinho, ó Olha Mas eu nem mostrei pra vocês fazendo Porque eu coloquei o celular pra carregar Gente, eu tô fazendo aqui um macarrão Hoje é domingo Eu já tenho arroz E feijão na geladeira Aí eu tô aqui fazendo esse macarrão, ó E aqui no forno tem Um frango que Jarbas comprou Aqui tem o frango Eu mostro já pra vocês Aí eu vou fazer só esse macarrão hoje Jarbas saiu pra trabalhar Deixa eu virar a cama Então, gente Por aqui é domingo já É a tarde Pela manhã eu não fiz nada Só levantei e tomei café É... Eu... Agora tô um pouquinho melhor Um pouquinho só Mas... Eu piorei ontem Um pouco à noite Porque... Teve churrasco aqui embaixo E a fumaça ela é ruim pra quem tem asma E hoje tá tendo churrasco de novo Eu tô com tudo fechado Aí eu tô um pouquinho cansada E consegui fazer muita coisa E agora eu tô fazendo ali um macarrão Jarbas comprou um frango Pra gente ir almoçar hoje E eu preciso urgentemente... É... Eu preciso... Urgentemente fazer a compra Da quizena de mistura Porque minha geladeira tá vazia E eu preciso fazer essas compras Aí eu vou fazer a lista de compras E amanhã Não sei se é certeza Mas amanhã Eu vou ao supermercado fazer as compras Tem aqui um caderno Pra fazer a lista de compras Aqui é o estojo que tem As minhas canetas Deixa eu manchar pra vocês As minhas canetas Gente, quando eu era adolescente Eu amava colecionar canetas E eu não tinha condições Porque a gente não tinha condições Na época Nós éramos muito... Financeiramente Então, eu tinha um sonho de ter várias canetas De várias cores De vários tipos E eu não tinha, né? Por conta das minhas condições financeiras Mas eu ainda hoje, nessa idade Eu ainda amo canetas E a minha filha sabe que eu amo canetas Então, minha filha comprou algumas pra mim Me deu algumas E olha o tanto de caneta que eu tenho Isso aqui é só As que eu mais gosto Ó Canetas e marca-texto O que tem aаничura? Como todas as minhas condições Vamos lá Ainta É a técnica Água Água É o segundo É a técnica Ó É a técnica Água 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 Música 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 Música